Record Notícias, Pontes e Lacerda, oferecimento, se crede, gente que coopera, cresce. Quinta-feira, dia 24 de março de 2022, a partir de agora as informações do Record Notícias, que vai destacar entre os assuntos, caso de sequestro e estupro. Uma jovem registrou um boletim na Polícia Civil sobre uma denúncia. Ela sofreu vários abusos, segundo informações praticadas por um funcionário de uma fazenda em Nova Lacerda. Registrado o atentado contra a própria vida, o ato foi praticado por um policial rodoviário federal, aqui em Pontes Lacerda. Chudó e Vida, o projeto em Pontes Lacerda, realiza mais uma cerimônia de troca de faixa e se prepara para uma competição que vai acontecer em Nova Mutum. Educação Financeira, uma palestra sobre o tema, foi ministrada aos colaboradores e pais de alunos da Escola Vale do Sol. E você vai ver também, mais um corpo em estado de decomposição foi localizado na região do Garimpo. O delegado da Polícia Civil de Vila Bela fala das investigações iniciais. A Polícia Militar esteve por ali, bem como a Polícia Judiciária Civil e os peritos da Politec fizeram a retirada do corpo. Até o momento, a pessoa não foi identificada. Olá, muito boa tarde. A partir de agora, estas e outras informações, você acompanha aqui no Canal 8, na sua TV Guapurei. Cumprimentar também você, internauta, que tem curtido, compartilhado a nossa live no Facebook TV Guapurei. Muito boa tarde. A gente estende os cumprimentos a toda a equipe Supersoft nessa parceria, levando até você as informações de Pontos Lacerda para Mato Grosso, Brasil e o mundo, através da internet. E a gente começa a edição de hoje trazendo o caso envolvendo um policial rodoviário federal que acabou praticando um ato contra a própria vida. Fato registrado na noite desta quarta-feira aqui em Pontos Lacerda. Os detalhes com o repórter Doni Bil. Os detalhes com o repórter Doni Bil.